Olá caros amigos do canal Autor da Própria Saúde, sou eu Daniel Forjaz mais uma vez aqui com vocês e hoje quero falar não sobre uma planta medicinal, mas sobre um problema de saúde. Hoje falamos sobre fibromialgia. E antes de falar da fibromialgia, quero dar recados importantes para você. Se inscreva para receber a nossa newsletter. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, clica na miniatura que tem aqui em algum lugar um botãozinho para você clicar e se inscrever. Se inscreva no canal e faça parte desse grupo. E se você quer receber a nossa newsletter, se cadastre para receber aqui na descrição desse vídeo. Tem um link, clica no link, cadastre o seu e-mail e a partir do momento que você cadastrar o seu e-mail eu vou enviar para a sua caixa de entrada uma mensagem de confirmação. Ela pode cair tanto nas mensagens principais ali, na caixa principal, como ela pode cair no lixo eletrônico, spam ou na de promoções. Então, depende do seu servidor, seja e-mail, hotmail, yahoo ou qualquer outro, isso pode variar. Mas encontra a minha mensagem, procura lá, encontra a minha mensagem e ao você abrir a minha mensagem vai ter um link em azul. É uma frasezinha no meio do texto em azul. Você clica nela e automaticamente você confirma que quer receber a nossa newsletter. Se você não fizer esse procedimento, você não vai receber a newsletter. E receba informações do autor da própria saúde pelo seu WhatsApp também. Aqui está o número do nosso WhatsApp. Registra no seu aparelho e me manda uma mensagem dizendo qual o seu nome e de onde você está falando. E a partir daí você vai receber mensagens, vai receber informações e links de vídeo do autor da própria saúde no seu celular. E vamos lá, o que é essa tal de fibromialgia? Fibromialgia é um problema que aflige muitas pessoas e é uma dor generalizada, sem origem definida. Pode ser uma dor que normalmente, na maior parte dos casos, essa dor ataca a musculatura. Os músculos doem, fibromialgia, mio quer dizer músculo, fibro quer dizer fibra e algia ou algesia significa dor. Então é dor nas fibras musculares. Tecnicamente é isso a fibromialgia, mas ela não tem uma origem definida, não tem uma razão específica para ela acontecer. Ela pode estar relacionada, por exemplo, com problemas de estresse, de exercício físico exagerado, de movimentos repetitivos com o músculo. Por exemplo, o professor sempre tem fibromialgia, está sempre com o braço escrevendo na lousa, está sempre passando pelo estresse de ser professor, porque não tem coisa mais difícil no mundo do que ser professor. E por conta disso, por conta desse processo de estresse, dos movimentos repetitivos, acaba desenvolvendo fibromialgia com dores no ombro, no braço, nas costas, em outras partes do corpo, às vezes dores generalizadas no corpo todo, e a pessoa muitas vezes não consegue nem andar, não consegue se locomover, alguns não conseguem levantar da cama por conta de dores e perde a mobilidade das mãos, perde a coordenação motora, perde a capacidade de segurar coisas simples, como um copo d'água, como os talheres para comer. Então é uma situação que pode comprometer a qualidade de vida da pessoa, e por isso é muito importante tratar a fibromialgia. Logicamente ela pode estar envolvida com outros processos, por exemplo, padrões genéticos, se você tem na sua família casos de fibromialgia, é mais fácil que você também tenha fibromialgia, não é obrigatório, mas você pode ter uma propensão maior a desenvolver a fibromialgia. Claro que se você não passar pelo estresse, não estiver no estado de ansiedade grave, se você não estiver em depressão, se você não tiver com... não realizar movimentos repetitivos com a musculatura, não causar estresse nos seus músculos, isso... a chance é muito menor de acontecer. Mas são fatores de risco que podem aumentar a chance de você desenvolver. Outras questões que podem estar paralelamente envolvidas com a fibromialgia é a enxaqueca, dores nas articulações, dores nos nervos, problemas de cognição, de memória, de raciocínio, irritabilidade, bom, dificuldade de concentração, e vários outros fatores podem estar ligados também à fibromialgia. E a gente vai falar aqui de como a gente pode, de alguma maneira, auxiliar a pessoa que tem fibromialgia. Se você hoje tem fibromialgia, como as plantas medicinais podem te ajudar a contornar esse problema. Um dado importante sobre a fibromialgia é que mulheres têm maior propensão a desenvolver a fibromialgia, mais do que homens, mulheres. E mulheres, principalmente na faixa etária, entre 20 e 50 anos. E se você procurar seu médico, provavelmente ele vai te indicar anti-inflamatórios para os músculos, vai te indicar relaxantes musculares, no caso de você estar em um estado de ansiedade, ansiolíticos, no caso de depressão, antidepressivos. Mas de verdade, de verdade, não existe um medicamento pontual que resolva, um medicamento químico que resolva a fibromialgia. Dentro do conjunto de plantas que a gente pode indicar para o tratamento da fibromialgia, existem algumas que são bastante eficientes nesse caso. Se a sua fibromialgia está atacando a musculatura, principalmente, se o seu problema são dores musculares, tem dificuldade em mover o braço, a coluna, o pescoço, o quadril, se você tem esse problema mais focalizado na sua musculatura, nas suas fibras musculares, existem três plantas que eu indicaria, que são aquelas que eu uso para fibromialgia. Eu normalmente trabalho na forma de tinturas e essas plantas têm uma ação muito benéfica nesse caso. Quais são essas três plantas? A primeira é a erva baleeira. A erva baleeira, ela tem uma capacidade anti-inflamatória muito importante para a musculatura. Pessoas que têm luxação, que têm contusões, pessoas que têm exercício físico, passam por estresse físico e acabam tendo dores musculares pós esses exercícios. A erva baleeira é um anti-inflamatório fantástico. Inclusive, o laboratório Ache desenvolveu um medicamento, é um spray chamado Acheflam, que é a base de erva baleeira e que você passa sobre a pele e ela tem um efeito anti-inflamatório fantástico. Então, essa é a primeira planta que eu indico. A segunda planta é o mulungu. O mulungu é uma planta que tem várias espécies do grupo das eritrinas, que são chamadas de mulungu. Eu utilizo a eritrina especiosa, que é o mulungu do litoral, que eu moro na região litorânea, e ele tem uma atividade que é relaxante muscular. Ela trabalha o relaxamento da musculatura e isso é extremamente importante para quem tem fibromialgia. Vale muito a pena utilizar o mulungu. Então, já temos duas plantas aqui. A baleeira como anti-inflamatório muscular e o mulungu como relaxante muscular. Essas duas plantas juntas já são um tratamento muito interessante. A terceira planta, que eu não deixo faltar nesse tratamento, é a raiz da samambaia grande, também chamada de rabo de caxinguelê. É uma samambaia que tem folhas grandes, ela é muito comum no Brasil inteiro. Também é chamada em alguns lugares de samambaia do Amazonas. O nome científico dela é Flebódium decumannum e você pode procurar mais informações sobre ela. Não é fácil encontrar em casa de produtos naturais, lojas de plantas medicinais, farmácia de manipulação, não é fácil encontrar a raiz da samambaia grande. Você tem que encontrar essa planta e tem que ter ela para poder fazer uso. Mas as pesquisas demonstram que ela tem a capacidade de proteger as fibras musculares. Então, por exemplo, no caso de atletas de alta performance, no caso de pessoas que têm problemas de dores crônicas musculares, ela protege a fibra muscular, evita o rompimento das fibras e evita as dores na musculatura. Essa é a terceira planta que eu utilizo. Então, quando uma pessoa me procura com fibromialgia, eu indico essas três plantas na forma de tintura, se ela encontrar na forma de chá. Erva baleeira, mulungu e a raiz da samambaia grande. E tem resultados muito bons. É a cura da fibromialgia? Não é. Não necessariamente vai ser a cura da fibromialgia. Porque são muitos fatores que levam à fibromialgia. Mas ela vai melhorar muito a qualidade de vida de quem sofre deste problema. Se na sua fibromialgia você desenvolve problemas articulares, ou seja, ela ataca as suas articulações também, como é o caso de reumatismo, como é o caso de artrites e tudo mais, três plantas que eu indico também que são muito eficientes nesse caso. A primeira, a canela de velho. A canela de velho é um excelente analgésico anti-inflamatório para as articulações. Então problemas de coluna, artrose, artrite, artrite reumatoide, no caso de qualquer tipo de problema que ataque as suas articulações, canela de velho é muito bom. A segunda planta é a erva baleeira. Como a gente já falou, a erva baleeira para o tratamento da musculatura, ela também tem uma ação anti-inflamatória para as articulações que é excelente. Vale muito a pena utilizar a erva baleeira em associação com a canela de velho. A terceira planta, uma planta muito comum que provavelmente você encontra na sua calçada nascendo é a erva de São João. A erva de São João é uma planta fantástica que o pessoal chama de mentrasto, catinga de bode, picão roxo também. É uma planta excelente que tem uma capacidade anti-inflamatória para as articulações também, inclusive muito utilizada para o tratamento de artrose. Além dela melhorar a condição da articulação, os efeitos dela ainda são prolongados. Quando você para de usar, depois que você usou 30 dias, 60 dias, você utilizou a planta, se você parar o uso dela, esse benefício que ela traz ainda se permanece por algum tempo. Então vale muito a pena utilizar. Pessoas que me procuram com dores articulares, seja de qualquer origem que for, sempre recomendo o uso dessas três plantas. Erva baleeira, canela de velho e erva de São João. Tanto na forma de tintura, que é a que eu preparo, ou na forma da planta seca. Mesmo você encontra em lojas de plantas medicinais e pode utilizar com muita eficiência essas plantas. Se a sua fibromialgia está ligada com uma origem de ansiedade, um processo de ansiedade, o que eu posso te indicar é o uso em três fases. A primeira fase é o seguinte, se você tem uma ansiedade mais leve, um processo de ansiedade, ele é um pouco mais leve, causa insônia, você fica angustiado durante o dia, o uso do mulungu com colônia é excelente. Eu preparo a tintura de mulungu com colônia e muitas pessoas utilizam e realmente é muito eficiente em controlar os processos de ansiedade, melhorar o sono, trazer mais tranquilidade. Isso é essencial para você tratar a fibromialgia. Então, o mulungu com colônia, você pode tanto encontrar essas plantas, a colônia é mais difícil você encontrar em farmácia de manipulação, loja de produto natural, ela é mais difícil, mas você encontra ela em jardim. Ela é uma planta ornamental, muito bonita, o pessoal chama de pacová, de falso cardamomo, gengibre rosa e você pode utilizar tanto as folhas dela quanto as flores como o ansiolítico é essencial. E o mulungu por sua capacidade relaxante, ansiolítica e facilitadora do sono. Se a sua ansiedade é mais intensa, você realmente tem um caso sério de ansiedade que realmente compromete a sua saúde, aí eu já recomendo você utilizar o mulungu e a valeriana. A valeriana é uma planta mais forte do que a colônia e você pode mandar manipular em farmácia de manipulação. Você pede para fazer a cápsula com o pó da planta ou você compra a tintura. E se você mandar fazer a cápsula, você pede 250 gramas de mulungu, 250 gramas de valeriana e toma duas ou três cápsulas ao dia e com certeza você vai ter uma melhora significativa no seu quadro de ansiedade. Se você não encontrou o mulungu com colônia ou a farmácia de manipulação que você procurou não tinha ou talvez o mulungu com valeriana também não tinha o que é a recomendação? Use só a valeriana. Até em farmácia convencional você encontra cápsulas de valeriana. Então tome as cápsulas de valeriana. Então algum dessas combinações você deve encontrar ou o mulungu com colônia ou o mulungu com valeriana ou só a valeriana e pode ser excelente para o tratamento da ansiedade. Se o seu caso já é depressão por conta da fibromialgia ou por conta dos problemas que você enfrenta você está com um processo de depressão o uso que as plantas que podem te ajudar com mais eficiência são o hipérico o hipérico é uma planta que ela impede a reabsorção de serotonina no cérebro. Então a serotonina é um neurotransmissor é um hormônio que está no seu cérebro e que traz uma sensação de felicidade de saciedade de relaxamento bom melhora todos os padrões emocionais para quem tem depressão e vai ajuda a pessoa a sair dessa situação e a grifônia a grifônia ela é um feijão africano e esse feijão africano ele é rico numa substância chamada triptofano e o triptofano quando atravessa a parede do nosso intestino grosso ele se converte em serotonina então a grifônia ela aumenta a concentração de serotonina na nossa corrente sanguínea e o hipérico ele impede que essa serotonina seja reabsorvida pelo organismo então permanece mais tempo nas nossas terminações nervosas cumprindo o seu papel e evitando as depressões são duas plantas que podem ser utilizadas a grifônia você encontra na forma de complemento nutricional na forma de pó e você pode consumir a grifônia algumas farmácias de manipulação fazem cápsulas de grifônia você pode utilizar por exemplo 250mg de grifônia está mais do que bom porque ela tem muito triptofano e você pode utilizar o hipérico em cápsulas de 500mg pode ajudar bastante também agora se a sua fibromialgia te desencadeia processos de enxaqueca tem algumas plantas que são muito eficientes para tratar a enxaqueca uma delas é a olguinha olguinha é uma margaridinha parece muito com a camomila mas não é camomila e talvez não seja tão fácil de encontrar a olguinha mas é uma planta extremamente eficiente ela tem uma ação analgésica contra dores de cabeça que é fantástico se você está com enxaqueca uma ou duas xícaras de chá de olguinha você toma uma xícara agora toma uma xícara daqui a uma hora e toma mais uma xícara depois de duas ou três horas você vai ver que a sua enxaqueca tem uma solução muito eficiente é muito legal o uso da olguinha uma segunda planta que tem uma ação fantástica no caso das enxaquecas é a semente do anis da erva doce você faz o chá forte com a erva doce quanto é forte você vai pegar por exemplo duas colherinhas de chá de semente de erva doce e vai ferver com uma xícara de água ferve dois minutos deixa descansar cinco minutos coa e toma esse chá é muito eficiente no controle das dores de cabeça e das enxaquecas uma terceira planta é a artemísia a artemísia tem uma ação analgésica fantástica também eu normalmente uso a artemísia em associação com o picão preto que é um matinho que nasce no seu jardim na sua calçada na sua rua com certeza tem picão preto e também a erva de São João que tem uma ação analgésica fantástica para as dores de cabeça então artemísia com picão preto e com erva de São João pode ser um chá fantástico para evitar as enxaquecas também você escolhe qual combinação de plantas você prefere mas são opções fantásticas também e por fim se a sua fibromialgia está te causando problemas cognitivos problemas de memória problemas de concentração a recomendação é o uso do cardo mariano com chapéu de couro essas duas plantas juntas tem uma ação fantástica para labirintite para zumbido no ouvido para tonturas para problemas de memória problemas de alzheimer outras doenças degenerativas do cérebro e no caso da fibromialgia se causa esse tipo de problema essas duas plantas juntas podem ser excelentes para contornar o problema que você está enfrentando essas são algumas sugestões para tratar a fibromialgia com certeza existem muitas outras você pode procurar outros tipos de terapia como acupuntura como reflexologia como mocha como bom existem muita argiloterapia existem muitas formas de tratar a fibromialgia até mesmo a terapia com hipnose pode ser muito eficiente no tratamento da fibromialgia a minha especialidade são as plantas medicinais essas são algumas das recomendações que eu posso trazer para vocês se ficou alguma dúvida pode deixar um recado aqui ou me manda um e-mail pode mandar um e-mail também para autordapropriasaude arroba gmail.com eu posso responder você também lá tirar dúvidas até sobre a preparação dos medicamentos e tudo mais se você gostou desse vídeo achou importante dá um joinha para a gente dá um like e se você conhece pessoas que tem fibromialgia se você participa de grupos de fibromialgia compartilha o link desse vídeo manda o link desse vídeo para essas pessoas para que elas possam ter contato com essas informações isso pode ser extremamente importante compartilha pelo whatsapp pelo facebook pelo e-mail por onde você puder compartilhar para que cada vez mais pessoas possam encontrar alternativas para tratar esses problemas que muitas vezes os médicos vão dizer que são incuráveis e que a pessoa tem que aprender a conviver com esse problema e as plantas podem melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas muito obrigado por você estar mais uma vez comigo aqui no canal Autor da Própria Saúde e até o próximo vídeo eu te vejo lá e até o próximo vídeo E aí E aí E aí